Bom, aí eu falei para vocês, olha, o echo ele vai expandir, ele vai expandir, ele vai exibir na saída padrão, saída padrão é a tela do terminal, ele vai exibir na saída padrão o que for passado para ele aqui como parâmetro, tá certo? Mas o que é o parâmetro? O parâmetro é exatamente isso, são valores que você passa para um determinado comando, seja ele qual for, ou até para o seu próprio script, tá? E a partir daí, isso vai determinar como o seu programa ou o seu script vão funcionar. No caso aqui do echo, além do parâmetro que é a coisa a ser impressa na tela, e o nome é impresso mesmo, porque isso aqui vem lá do tempo onde não havia monitores, né? Havia impressoras para você exibir mensagens, né? Então a ideia de imprimir valores vem daí, então além de imprimir valores, ele tem também algumas opções, por exemplo, o "-e", aliás, e o "-n", para evitar que ele dê uma quebra de linha. Mas enfim, é isso que eu quero dizer, então tem as suas opções e os seus parâmetros, certo? Então é basicamente isso. E os nossos scripts em shell também vão poder ter isso. E o shell, de uma forma geral, seja qual for a situação, ele vai acompanhar exatamente esses parâmetros, o tempo todo. Inclusive, aqui mesmo, sem nada, ele tem um parâmetro que ele está guardando, que é o nome do próprio programa, do próprio processo em execução. E no caso aqui do terminal, quem que está em execução no meu terminal nesse momento, é o próprio shell, é o próprio bash. E como é que a gente pode ver isso? echo, para a gente poder visualizar, cifrão, porque toda vez que eu vou chamar o valor que está em uma variável, eu uso o cifrão, e existe uma variável que o próprio shell define, que é a variável 0, que mantém ali armazenado o primeiro parâmetro de todo o comando, que é o quê? O nome do próprio programa. Então, ó, cifrão 0 é o próprio bash. Olha que interessante. Está aparecendo aqui para a gente o bash, tá? Isso aqui, por que está aparecendo com esse traço? Porque é uma característica de inicialização do bash, que é o bash de login. Mas esquece isso por enquanto, a gente vai voltar nesse assunto depois. O importante é você saber que existem parâmetros que estão sempre sendo monitorados pelo shell. No caso aqui, como parece que não tem nada em execução, mas tem um parâmetro que é o próprio programa que está sendo executado, no caso bash. E é uma das formas de você saber qual é o shell que você está usando. Se você der echo, cifrão 0, e aparecer outra coisa diferente de bash, você não está usando o bash. Para a gente poder testar essa história de parâmetros, a gente vai precisar criar o nosso primeiro script. E eu vou criar um script aqui agora, chamado rascunho. Para criar um script, eu vou precisar criar um arquivo. E eu posso criar esse arquivo de duas formas, basicamente, mandando o shell criar para mim, ou então, abrindo o editor e criando esse arquivo. Como a gente tem que aprender aqui, também nessa aula de hoje, fazer uma revisão do redirecionamento de append, olha aqui na nossa listinha, ó, a gente tem que falar disso, né? Redirecionamento de append. Então, a gente vai usar esse recurso. Com certeza, quem nunca fez uma aula de shell, quem nunca leu o livro do professor Júlio Neves, quem nunca acompanhou um vídeo nosso aqui no canal, já deve ter ouvido que para criar um arquivo vazio no nosso shell, no nosso terminal, a gente tem que usar o comando touch, tá? Então, seria touch, rascunho. Vou criar um arquivo chamado rascunho aqui, tá? Só que touch é um comando que, primeiro, não é do shell, tá? Ele é um utilitário do sistema, ele está lá naquela base GNU das coisas, certo? Ele é um utilitário e ele não serve necessariamente para criar arquivos. Ele foi criado, ele existe, a função básica primária dele é mudar a data e hora do acesso do arquivo, tá? Quando você faz um, vou fazer aqui, ó, ls-la, olha aqui, ó, eu tenho todo o registro de data e hora do último acesso, ou da criação do nosso arquivo, ó, julho, 4 de julho, olha quanta coisa eu fiz aqui até a 1 e meia, tá vendo, ó? Com o touch, eu vou, se eu fizer um touch, por exemplo, olha ali o exemplos, tá 13 e 31, é o último aqui, ó. Exemplos.txt, 13 e 31. Se eu fizer um touch, exemplos.txt, o que vai acontecer é que agora, ó, era 13 e 31 e agora é 15 e 34, que é exatamente a hora de agora, tá? 15 e 34. Então, essa é a finalidade básica do touch. O que acontece é que o touch, quando ele não encontra o arquivo que está sendo tocado, então agora eu vou fazer aqui, ó, rascunhos, rascunho.sh, por exemplo, esse rascunho.sh, ele não existe, então, fazendo ls agora, ele passou a existir, olha lá, tá? Então, serve para criar arquivos? Serve, sem problema. Tem vantagem de usar ele em relação à forma padrão? Não. Essa que é a questão. Qual é a forma do shell, do bash, para a gente fazer essa criação de arquivos? A gente faz isso através de um redirecionamento. O que é redirecionamento? Todo programa executado vai ter uma saída, seja uma saída relativa ao sucesso ou ao erro da execução em si, ou seja, uma saída que vai ser enviada para a saída padrão, ou seja, para ser exibido aqui no terminal, ou vai ser algo que vai ser mandado para a saída de erros. Sempre vai ter uma saída, tá? Então, a gente pode pegar essas saídas e mandar para arquivos, mandar para outro comando. Isso é muito possível. Faz parte da filosofia Unix fazer esse tipo de canalização. Você manda a saída de uma coisa para a entrada de outra. Assim, você vai encadeando vários comandos, que são muito simples, muito objetivos, e cria, através dessa união, como se fossem Legos, um sistema muito mais complexo, que vai ser muito mais... que vai implementar muito mais funções. Sem criar nada, apenas canalizando, é saída de um para a entrada de outro, devolvendo para outro lugar. Então, os redirecionamentos, que vão ser uma grande parte do nosso curso aqui, além do BESH, eles são o coração disso tudo. Portanto, o redirecionamento que a gente está falando aqui, que é o redirecionamento de APENDE, que são esses dois sinais de maior, eles fazem o quê? Porque, se eu fizer aqui um eco banana, certo? O eco, ele vai ter uma saída que vai ser o quê? Para a saída padrão, vai mandar o quê? A palavra banana, tá? Não precisa estar entre aspas, não. Eu coloquei aqui porque eu estou dando muita aula de PHP, eu acabo esquecendo, tá? Mas, enfim, eco banana, certo? Vai ser, essa saída vai ser mandada para um arquivo. Mas, de qualquer forma, ela vai de qualquer forma para um arquivo? Não. Não vai de qualquer forma para um arquivo. Se o arquivo já existir, como é o caso aqui de Rascunho SH, tá? O que vai acontecer é que este novo conteúdo vai ser anexado ao final do conteúdo do arquivo. E isso é o que a gente chama de APENDE, né? Como você criar um apêndice. É a anexação ao final do conteúdo. Então, essa anexação a gente faz com esse redirecionamento de APENDE para arquivo, tá? Nessa direção, sempre da esquerda para a direita. Vamos fazer um exemplo, eco banana, mandar para Rascunhos, Rascunho SH. Legal? Se eu fizer agora um comando que também é um utilitário, cat, rascunho, tá? Eu vou ver o conteúdo desse arquivo. E tá lá. O conteúdo dele agora é banana. Ou seja, eu mandei a saída deste comando para o final deste arquivo. Mas, Blau, cara, como é que eu vou saber se é o final ou não é? Se você, se esse arquivo você acabou de criar e ele estava vazio, né? Como é que eu vou saber se ele não sobrescreveu o que tinha lá? Legal. Vamos fazer de novo. Só que em vez de colocar banana, vamos colocar laranja. Beleza. Vamos ver o que tem agora? Olha lá. Banana e laranja. Foi para o final mesmo, né? Que legal. Então, esse aqui é o processo de você anexar alguma coisa ao conteúdo. Mas como isso vai me ajudar a criar um arquivo vazio? Legal. Muito simples. Em vez de você criar, mandar a saída de um comando, você vai simplesmente mandar nada. Nada antes desses dois sinaizinhos aqui de maior. Então, ó. Isso aqui vai escrever nada no final do arquivo. Ah, peraí. Esse arquivo não existe? Pois é. Olha lá que legal. Mandei nada para esse arquivo. Tá vendo? Usando esse redirecionamento para esse arquivo. E, como consequência, o que vai acontecer é que eu vou anexar nada ao final dele. Ou seja, se o arquivo existir, ele não vai ser danificado. Não vai ser alterado. E é por isso, e é essa semelhança com o touch, que a gente tem aqui. A diferença disso para o touch, principal. Isso aqui, quando você faz milhares de vezes, que é a única forma de você perceber isso, né? Quando você faz milhares de vezes, é muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Coisa assim na ordem de, sei lá, no mínimo 30, 40 vezes mais rápido. Mas tem que fazer muitas vezes. Para um comando só, tanto faz usar o touch ou esse. Mas, vamos ver o que acontece aqui, ó. Deixa eu limpar primeiro. E veja lá. Ls. Eu esqueci de botar o la. Para ver tudo, tá? Então, veja bem, ó. Rascunho, ele foi modificado, por último, às 15h39. Pelo menos aqui no meu relógio, está marcando 15h40 já. Eu vou fazer essa tentativa de escrever no arquivo que já existe, chamado rascunho. Repare, eu não estou escrevendo nada, tá certo? Vamos ver. E ele continuou com 15h39. Ou seja, além disso, esse comando não vai alterar sequer o timestamp, né? A data e hora do meu arquivo. Já se eu fizer com o touch, um arquivo que já existe, né? E fizer o ls menos la, veja que mudou data e hora para 15h41. Tá certo? Antes era 15h39. Ok? Então, tem essa outra diferença básica, tá? Tá, e se o arquivo não existir? No caso aqui, vamos remover, ó, aqui ó, rm, rascunho, sh. Então, vamos remover o arquivo, dá para fazer o ls menos la, tá vendo que não tem mais o arquivo rascunho, nada nessa manga, nada na outra manga. A gente vai usar de novo aqui agora, esse comando de redirecionamento para o final do arquivo, né? Ou o redirecionamento de append e o nome do arquivo que eu estou querendo criar, rascunho, sh. Beleza. Fazendo ls menos la, eu tenho ali rascunho, sh. Tá. Por que que eu mostrei primeiro esse camarada aqui e não o irmão quase gêmeo dele, né? O irmão malvado dele, que é só um sinalzinho de maior. O pessoal aqui do curso está afiado, porque todo mundo já sabe que esse redirecionamento para arquivo aqui, sobrescreve. Ou seja, se o arquivo não existe, beleza, tranquilo, pode fazer isso de uma vez só. Mas se o arquivo existe, ele vai ter o seu conteúdo substituído pelo que eu mandar aqui antes do comando. E vamos escrever alguma coisa aqui, ó, eco, banana, eu vou escrever isso aqui, ó, com o redirecionamento de append, tá? Em arquivo. Ok? Vamos fazer um cat, rascunho. E olha lá, o conteúdo é banana. Tá, vamos tomar cuidado aqui e vamos escrever nada. Ó, vamos criar um novo arquivo, rascunho, sh. Beleza, tá aí. Escrevi, mandei nada. Ó, não tem mais conteúdo nenhum. Danifiquei um arquivo, porque eu nem verifiquei antes se ele existia, não existia. O Zé Almeida está falando que dá para fazer isso aqui, ó. É claro que vai funcionar, tá? E vai funcionar tanto isso quanto isso aqui, tanto faz. Por que? Dois pontos também é um comando. É o chamado comando nulo. Inclusive tem aqui no help, tá? Help, dois pontos. Comando nulo. Sem efeito. O comando não faz nada e sempre sai com sucesso. Então, isso aqui é só uma garantia de que você vai ter realmente nada sendo passado para o redirecionamento. Tá? Então você pode usar o dois pontos também. Quando você vê o dois pontos aqui ligado a esse camaradas, tá? E eu prefiro escrever separado, tá? Tem gente que escreve assim, tá? Mas eu prefiro escrever separado para deixar claro que eu estou mandando nada para o arquivo. Tá? É uma questão minha. Então deixa eu fazer aqui o ls. Ó, rascunho está vazio. Tá certo? Eu vou remover rascunho. Deixa eu limpar a tela. Aí eu vou criar novamente. Eu criar assim, ó. Significa que eu estou garantindo que, sei lá, no meu código eu estou fazendo aquela tripa, né? De vai e vem, de indentações do meu código. E eu coloco isso aqui, de repente, num trecho que não deveria ter colocado. Assim, depois de algo que realmente vai dar uma saída. Então, para garantir, ó, coloca o dois pontos na frente. É uma boa ideia, tá? Rascunho.sh. Tá certo? Qual é a saída disso aqui? Nada. Tá? Então, funciona. Ok?